Música Bom pessoal, estamos aqui para mostrar mais um passo aqui da nossa fabricação das janelas rústicas, a gente já mostrou aí no vídeo anterior a preparação do reguado, aí eu vou mostrar logo em seguida agora mais dois passos que a gente faz e ao final do vídeo a gente vai mostrar a colagem e no final a montagem e a janela toda acabada, tendo em vista que a gente teve aí algumas pessoas com algumas dúvidas da maneira que a gente faz. Então, no vídeo anterior a gente mostrou a preparação das réguas, já que a gente vai fazer as janelas ripadas, a famosa janela ripada no estilo rústico. A madeira sucupira, aqui está mesclada, tem sucupira preta e a sucupira amarela, a gente conhece como sucupira amarela. Ela dá uma coloração muito bonita, vai ficar umas janelas muito bacanas. Então, depois que a gente alinhou a borda da madeira aqui, está tudo já preparado, já está tudo alinhadinho, o próximo passo que a gente faz é passar a tupir com uma fresa quebra-quina, está até instalada aqui, já regulada, uma fresa, uma quebra-quina bem pequena, é só para dar o detalhezinho mesmo e não deixar essa quina aqui tirar as farpas da madeira. Então, a gente vai fazer aqui, fazer o processo aqui em duas peças, só para ficar registrado e como que a gente faz. Aqui a gente faz, tem uma tupiazinha de coluna que a gente usa numa bancadinha, mas como ela já está com outra fresa lá, a gente vai usar essa aqui mesmo. É rapidinho e fica um resultado bacana. Então, vamos lá. E aí 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 Então pessoal, a gente passou na tupi, na fresa lá, a quebra-quina, e vai ficar com esse efeito aí, a janela depois de montada. Aqui na minha região conhece como janela ripada. Faz bastante dela, janelinha de duas bandeiras. Beleza pessoal? Aí o próximo passo agora, a gente vai usar uma tupi de coluna. A gente pode usar ela na bancada, no caso eu vou usar ela até estar solta, não está na bancada, vou usar ela para abrir um rasgo aqui, para a gente depois fazer a montagem. Fazer a montagem da janela com alma. Então a gente abre um rasgo nessa extremidade, nessa outra, e a gente vai fazer a união dessas réguas com alma. E todas as frestas aqui, subsequentes também, a gente vai fazer dessa forma. E a gente vai mostrar depois, fazendo a colagem das janelas e o resultado final. Ok? Pessoal, antes da gente começar o trabalho lá de abertura dos canais, eu tenho uma dica importante aqui para passar. Vocês podem ver que está até numerada as peças aqui, está até de cabeça para baixo, aí vai ficar no vídeo de cabeça para baixo. Mas eu vou estar numerando elas novamente aqui, no sentido correto aí, para vocês entenderem. Aqui está a nossa bandeira da janela, chamada bandeira da janela. Aqui ela está, as peças todas já preparadas e na posição correta que elas vão ficar na janela. Vai seguir exatamente esse posicionamento aí. Como vocês podem ver, essa aqui é a peça denominada peça número 1. Vocês podem ver que ela tem uma seta indicadora. Isso aqui é importante para você não estragar nenhuma peça na hora de você abrir o rasgo e atupir. Essa é a peça número 1, ou seja, é uma das extremidades da janela, da bandeira. Então, vocês podem ver que eu marquei ela como número 1 aqui, está até de cabeça para baixo, e coloquei essa seta indicando que... O que essa seta indica para mim? Cada um pode fazer do seu maneiro aí, mas essa seta indica para mim que o canal será somente desse lado. Então, ela não vai ter canal aqui porque aqui a janela não segue, ela é a última peça. Então, coloquei essa seta aqui e canal somente desse lado. As outras subsequentes, aqui o número 2, 1, 2, aí eu já faço só esse risco, aí eu já sei que é canal dos dois lados. Peça número 3, número 3 aí, está de cabeça para baixo para vocês. Aí, outro risco, eu sei que é canal daqui e daqui. Peça número 4, também canal desse lado e desse lado. Peça número 5, canal desse lado e desse lado. Beleza, peça número 6, a última peça. Canal somente aqui, é onde encerra a nossa janela. Ah, mas é, não necessita dessa marcação. É, eu faço em todas porque antes de eu abrir o canal em todas as peças, eu coloco aqui para ver se a montagem da janela vai sair do formato que eu quero. Jogo de cor, às vezes eu quero colocar uma cor diferente no meio. Por exemplo, eu poderia colocar essa peça no meio para dar uma mudada na cor. É, tudo isso. Ou nada a ver com cor, só mesmo alinhamento e se ficou perfeito as junções aqui. Mais ou menos nesse sentido. Então, eu faço com todas as janelas. Aqui do lado, aqui, ó. Estão todas ali enfileiradas. Cada, cada montinho de madeira daquele ali é uma janela. Eu vou botar o tampão com o lápis. E ali já está todas numeradas. Todas passaram por esse processo aqui. Então, quando eu vou abrir o canal, eu coloco isso daqui na mesa para eu passar a tupia. Eu já sei que o canal é só aqui. E outro detalhe importante. O lado que você está abrindo o canal. Por mais que você centralize a peça, é importante que você respeite esse lado aqui. A tupia vai trabalhar em todas essas peças do lado que está marcado com o lápis. Então, a base da tupia vai deslizar somente desse lado. Com essa marcação, diminui o erro. Diminui a possibilidade de erro. A possibilidade de eu pegar essa peça e passar a tupia ao contrário aqui, do outro lado. Isso aí vai reduzir drasticamente o risco de diferenças no alinhamento das peças. Então, se eu passar a tupia todas desse lado com a mesma regulagem, eu zero a possibilidade de errar do lado aqui. Para eliminar a questão da diferença aqui. Para ficar tudo bem alinhadinho e certinho. Certo, pessoal? Essa era a dica antes de ir para a tupia. Agora, vamos em frente aqui e vamos abrir os canais, então. Bom, então, a etapa dessa máquina aqui terminou. E a gente vai passar agora para essa daqui. Vou mostrar para vocês aqui a fresa que a gente usa. Já está instalada e regulada. Acredito que não tem necessidade de desmontar para vocês estarem vendo. Uma fresa de canal. Utilizo aqui na tupia de coluna. Dá para ser utilizada na tupia laminadora, mas força a máquina. Essa fresa aqui é uma fresa bem mais pesada. Ela vai abrir um rasgo aqui. Nessas extremidades aqui. Bem centralizado, tá, pessoal? A gente já está regulada para abrir o rasgo bem centralizado. Onde a gente vai entrar na alma durante o processo de montagem depois. Então, tupia regulada. A fresa já devidamente instalada e bem apertada. Já regulada para abrir o rasgo bem centralizado. E onde a gente vai fabricar a alma sob medida, né? E para a gente fazer a montagem da janela. Janela, porta, tampa de mesa. Tudo pode ser feito dessa forma. Fica um serviço bem caprichado, bem robusto. Porque a área de colagem que aumenta bastante. Já vi pessoas fazerem com cavilhas, mas eu não acho muito seguro. Prefiro fazer com essa máquina aqui e com almas. Ok, pessoal? Vou prender a peça aqui. É nessa tupia aqui. A outra já até costuma trabalhar com ela com a peça solta. Só colocar na mão aqui. Mas com essa tupia aqui não dá. Essa tupia aqui é muito mais forte, né? O trabalho que ela vai realizar também é um trabalho que tem que ser mais preciso. E é um trabalho que esforça mais. Então, a peça tem que ser presa. Então, toda peça a gente vai prender ela com sargento. Para a gente executar esse raso. Então, aqui vamos iniciar o corte. Lembrando. Iniciar o canal, né? Lembrando. Tupia sempre trabalhando da esquerda para a direita. Principalmente com essa fresa aqui. Que essa fresa aqui é uma fresa um pouquinho mais perigosa. Então, sempre, né, pessoal? Trabalhando da esquerda para a direita. Ok? Só frisando. Outro detalhe. Eu não deixo a fresa romper a cabeceira da peça. Eu sempre vou iniciar o meu corte com um dedo. Mais ou menos. Eu utilizo a grosso modo um dedo. Do início e um dedo do final. Eu não vou vazar essa peça. Ela vai começar o corte aqui e não vou vazar até o final. Depois vocês vão entender por quê. Quando a gente fizer a para da janela, o escadrejamento, para não ficar os buracos, os buraquinhos na cabeça aqui da janela. Certinho, pessoal? Tchau. 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 Tchau.